Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Gianni Monteiro e hoje a gente vai falar da Pedilantur Titimaloide Esse é o nome científico dela, mas popularmente ela é conhecida por diversos nomes Vocês vão achar incrível, que é sapatinho do diabo Dizem que é por causa das flores dela que lembra um sapatinho Um sapatinho pequenininho Mas ela tem vários nomes, eu vou falar mais ou menos alguns aqui que eu lembro É Zig Zag, por conta das folhas dela Sapatinho de judeu Dois Amores Ai, deixa eu ver minha colinha aqui Sapatinho dos Jardins Pé de Lanto, Picão É... Sapatinho de judia Então ela tem vários nomes, ainda mais nomes ainda E vem do grego Do grego quer dizer Pedilantus Quer dizer Sandália, Alpercata E Antus quer dizer Flor Então é uma sandália com flor, uma coisa assim E na sua região, como é que é a chamada essa planta? Conta aí nos comentários pra mim que eu vou adorar saber Mas antes disso, pessoal Você que não é inscrito no canal, se inscreve Dá um like pra fortalecer o canal, tá bom pessoal? Tô começando, então tô precisando muito dos likes de você Não custa nada pessoal É só dar um like Se inscreve no canal Aperta o sininho pra receber mais conteúdos como esse, tá bom? E vamos pro vídeo Bom pessoal, agora que você já é da nossa comunidade Vamos pro conteúdo O sapatinho do diabo é um arbusto Um arbusto que cresce até 2 metros de altura Dependendo, se for num local, numa mata Ele cresce um pouco mais, até 3 metros de altura Mas a gente também tem ele em tamanhos menores A espécie anã Então ela dá pra você ter em vaso Dá pra você ter na sua casa Num caminho, por exemplo Você vai fazer um caminho, aí você coloca ele Seca viva também vai ficar muito bonito pessoal Vale muito a pena fazer isso Ela é uma planta perene, o que que quer dizer isso? É uma planta que vive Ela vive Ela não morre Existem plantas que você planta com pouco tempo Ela já, ela tem um ciclo de vida Nessa, cresce, reproduz e morre Como as hortaliças, por exemplo Algumas hortaliças Já o pé de lantus O sapatinho do diabo Dois amores Que é que você chame Ele é uma planta que dura anos e anos Então vale, gente, é muito lindo Vale muito a pena ter na sua casa Só tem um probleminha Ele tem um látex Que é um pouco tóxico Então é bom ter um pouquinho de cuidado Uma planta de fácil cultivo Ela, a rega dela Eu, eu aqui, como eu moro aqui no Nordeste Eu rego quase todos os dias Porque aqui é um lugar muito quente Mas quando tá mais frio Aí tem que passar as regas Por exemplo, duas vezes por semana É como se a miocuca Algum tipo de cacto Você tem que ir Porque ela é uma suculenta Ela dentro dela é uma suculentazinha Então ela não necessita de tanta água É tão interessante Que ela aguenta até algumas estiagens Ou quando, se você for viajar Nem se preocupa com ela Que ela vai ficar de boa lá Não vai morrer Mas se tiver um longo período de estiagem Ela, pra se proteger Cai as folhas Ou também se tiver frio Muito frio Cai as folhas Ela não curte muito geada Se por acaso você tiver como proteger a planta Pra não pegar a geada Ela vai aguentar Mas se for uma geada forte Provavelmente sua planta vai morrer Mas aqui no Nordeste Em lugares tropicais Ela é uma planta de lugares tropicais Ela suporta sim o calor Sabe aquele calor Só pra cada um aqui do Nordeste Do Piauí Do Norte Ela ama esse clima Clima tropical Ela ama esse clima E ela não requer quase nada de cuidado Gente Praticamente nada É uma planta muito fácil de cultivo Muito Assim, ela fica linda lá No cantinho dela Bonitinha Como todas as plantas A gente sabe que ela não gosta muito De ficar mudando de local Então Você Quando você plantar ela Você deixa ela no local E não fica mexendo não Porque Ela gosta de estar no cantinho dela Sabe aquele negócio De acostumar com o travesseiro E você viajar E querer levar o travesseiro Pra você Dormir melhor É tipo isso A bichinha gosta de ficar no cantinho dela Bonitinha As flores dela Lembra Como eu falei no início Lembra um sapatinho Tem Tem variedades Que ela tem Um sapatinho mais rosado E tem umas Que o sapatinho É mais avermelhado Ela tem uma bráquia Aí essa bráquia Tem a florzinha Então Os beija Você vai ver muito Beija-flor Muitos insetos Próximos a flor Porque Eles amam ela O beija-flor As abeiras Que são nossas queridinhas Elas amam Amam sugar O néctar dessa flor Pra elas É uma delícia É muito agradável Então você vai Se você quer Que seu jardim Tenha flores Plante ela Porque eles vão Amar mesmo Pessoal E vai estar ajudando A ter mais alimentos Pra esses insetos Ela é da mesma família Da seringueira Da Elphorbiaceae Acho que eu falei O nome certo Então A seringueira É aquela Que os seringueiros Tiram Aquele látex Que faz a borracha Que tem até fábricas De camisinha Que é feita a camisinha Dela Então Ela também tem Um tipo de látex É uma planta muito fácil Mas sobre Por exemplo Se Em caso de fertilizar Adubar Ela gosta mais De um adubo líquido E esse adubo Você pode Colocar ela Na primavera E no verão É bom Até que venha as flores A minha Já faz um tempo Que eu tenho Ainda não deu flores Mas eu não vejo A hora De ver as florzinhas Dela São muito bonitinhas Também interessante Agora que a gente Tá com os preços Da gasolina Lá em cima Sete e tanto E dizem Vai chegar a dez Espero que não Mas nesse momento A gente Tá precisando De novos combustíveis E fizeram testes E perceberam Que ela pode ser Uma alternativa De fazer combustível Também Então olha que bacana Já pensou Não vamos todos plantar E fazer combustível Né Porque a gente Tá precisando De pagamento Tá tudo muito caro Ela também Gente É considerada Uma planta medicinal Tem pessoas Que usam ela Pra cicatrização Pra infecções Várias coisas Assim do tipo Mas claro É bom evitar É bom evitar Usar algo assim É melhor usar Um produto Já testado Muito testado Então é bom evitar Pra não acontecer Nada de ruim E gente Essa planta É muito fácil De cultivar É Como eu falei Ela é um arbusto É Pra mim É um arbusto Mas assim É praticamente Uma arvorezinha Né Que ela chega Até três metros De altura Ou dois metros Ela fica muito bonita Não dá trabalho Principalmente Em locais Que as pessoas Não tem muito Não molha muito Dá pouco trabalho E Se você quiser Fazer podas Por exemplo Ela tá muito alta E você quer podar Você só Coda Aquela poda De formação mesmo Você poda Você pode deixar Até baixinha Se você quiser Rejuvenescer ela Às vezes Com tempo Bastante tempo Ela começa a ficar feinha Você faz uma poda De rejuvenescimento O que é isso Ela Por exemplo Você vai deixar Mais ou menos Um palmo dela E o resto Você corta Assim reto Por exemplo Ou você faz uma formação Também Num copo com água Dá muito certo Também Em pouco tempo Você vai ter Uma nova mudinha Com a estaquinha Da outra planta A minha A minha planta Todo mundo que vê Fica apaixonado Então linda que ela tá Então é uma planta Muito bonita Pode pôr também Dentro de casa Se tiver Uma iluminação Do sol Se bater sol Algumas Quatro horas do dia Você pode colocar também Pode colocar fora No sol pleno Também Ela ama E para as flores Para dar mais flores Tem que ter sol Para ter flores A gente precisa do sol E vale muito a pena Mesmo E elas são Muito Muito resistentes E pessoal Eu vou ficando por aqui Obrigada a todos Que ficaram até aqui Comigo Se você gostou Do vídeo Pessoal Dá um like Compartilha Com seus amigos Se inscreve No canal Clica nesse sininho Aqui Tá bom Para você receber A notificação Do youtube Quando eu postar Vídeos novos E se tiver Alguma Alguma coisa Que você quer saber Alguma pergunta Pergunta aí Nos comentários Tá bom pessoal Também tem Minha rede social Aqui Do instagram E da futura loja A única Tem os dois instagrams Aí para vocês conhecerem Aí para a gente Conversar melhor Por lá também E obrigado Pelos comentários Estou muito feliz Por alguns comentários Que eu recebi Lógico que tem Hater Já tem o hater Pessoal Já tem o hater Mas é assim mesmo A gente tem que ir crescendo E Passando por cima Dessas coisas São coisas pequenas E obrigado a todos Que ficaram até aqui E Tchau 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 Tchau